Bom dia! A coisa mais importante que você possui é o dia de hoje. O dia de hoje, mesmo que esteja espremido entre o ontem e o amanhã, deve merecer sua total prioridade. Só hoje você pode ser feliz. O amanhã, o amanhã ainda não chegou e já é muito tarde para ser feliz ontem. A grande maioria das dores é fruto dos restos de ontem ou dos medos do amanhã. Viva o dia de hoje com sabedoria, decida como irá alimentar seus minutos, o seu trabalho, o seu descanso e faça tudo que for possível para que o dia de hoje seja o seu dia, já que lhe foi dado de maneira tão generosa por Deus. Respeito de tal maneira que quando for dormir, você possa dizer hoje eu fui capaz de viver e de amar. Bom dia a todos. Olá, bom dia minha gente, uma boa segunda-feira a todos. Primeiro programa do ano dois mil e dezessete, hoje dia dois de janeiro, portanto é o segundo dia do ano no calendário gregoriano. Agora faltam trezentos e sessenta e três dias para terminar o ano, trezentos e sessenta e quatro em anos de sextos. Há pouquinho já divulgávamos no Jornal da Manhã com o Mande Paulo Guerra em equipe, a previsão do tempo para Manaus hoje, portanto, Manaus que amanheceu de tempo instável, céu nublado e o Instituto Climatempo, falando a probabilidade setenta e cinco por cento, para chover trinta milímetros hoje, minha gente, com temperatura máxima de trinta graus, tomara que a previsão não acerte, é muita água, trinta milímetros. Muito bem, a nossa primeira fase de manchetes e durante toda a programação, as matérias que nós consideramos de maior interesse aos queridos ouvintes da Difusora, serão amplamente divulgadas. Já vamos trazendo em nível nacional que uma ação para identificar fraudadores do Fisco, a Receita Federal vai compartilhar informações tributárias com cento e um países que assinaram um acordo internacional de intercâmbio automático de dados fiscais e receberá em troca números sobre a movimentação financeira de movimentação financeira de movimentação financeira de brasileiros em outros países. Essa matéria, por exemplo, é uma que vai merecer um reforço durante a nossa programação. Também destacamos a respeito de aviação aqui para a Amazônia, uma matéria que me me chamou atenção, é um projeto de lei do Senado que vai ajudar a aviação na Amazônia. Com o objetivo de estimular o desenvolvimento da aviação civil na região Amazônia Legal, o senador Jorge Viana, ele é do PT do Acre, apresentou o projeto de lei do Senado de número quatrocentos e vinte e oito barra dois mil e dezesseis. Esse projeto altera duas leis para garantir mais recursos para a aviação regional da nossa região. Então, é uma matéria, outra que vai ter um reforço. Na verdade, a alteração na matéria amplia para um vírgula dois bilhão de passageiros o enquadramento com o aeroporto regional na região. E a nossa região precisa de recursos, principalmente, desse setor. Também divulgamos, vamos lá, são sete horas e dois minutos, senhora em Manaus. Até novembro, agora deste ano, os convênios firmados entre prefeituras e organizações não governamentais do Amazonas, no caso com a União, somam sessenta e um vírgula sete milhões, segundo dados disponíveis, disponíveis no portal de transparência do governo federal. Ao total, foram setenta e oito convênios firmados entre janeiro e novembro para antes governamentais e particulares do estado. Então, é muita grana, daqui a pouco nós vamos falar, vamos tocar também neste assunto. Outro assunto em nível nacional é que os trabalhadores que utilizaram o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, para aplicar em ações da Vale ou da Petrobras, investimento permitido nos anos dois mil, também poderão sacar esse dinheiro agora, caso a conta tenha sido inativada até dezembro de dois mil e quinze. A conta do FGTS fica inativa com a rescisão do contrato de trabalho ligado a ela. Então, saque do Fundo de Garantia será permitido para quem aplicou em ações. Também vai ter reforço, essa merece e um bom reforço. Outro destaque envolvendo o nosso estado, agora são sete horas e quatro minutos. Minha gente, o Amazonas foi o único estado do país que registrou aumento na inadimplência dos consumidores nos últimos doze meses, considerando novembro. Com o índice de cinco vírgula cinquenta e cinco por cento de contas atrasadas, o consumidor amazonense ainda não sentiu melhora em seu orçamento doméstico, conforme mostram os dados do Banco Central. As operações de crédito, como cartão de crédito, cheque especial e financiamento chegaram a treze vírgula noventa e quatro bilhões de reais em novembro deste ano, no Amazonas, comparado ao mesmo mês, mas em se tratando em dois mil e quinze, e o crescimento das operações de crédito, para quem, para quem costuma avançar de forma mais intensa, subiram apenas um vírgula zero quatro por cento. E ontem tivemos a posse em todo o território nacional, dos prefeitos, vice, vereadores, a cobertura do domingo da imprensa brasileira foi em cima exatamente das posses. Aqui em Manaus, o prefeito reeleito, o Arthur Vigílio Neto, ele foi empoçado ontem, portanto, para o terceiro mandato e afirmou que irá atrás de novos recursos para a administração municipal e disse ter como uma das prioridades a implantação do BRT no sistema de mobilidade urbana da capital. Agora são sete horas e cinco minutos, já o seu vice, que é o competente Marco Rota, disse ter grande expectativa ao assumir o posto de vice-prefeito, ele teve aí dezoito anos de mandato como deputado, dezesseis como deputado estadual e dois como deputado federal e é claro, ele sai deste universo agora relativo para o executivo e ver esta uma grande oportunidade que tem de retribuir a atenção e acolhimento da cidade de Manaus para com ele, para com a sua família. Bem, o assunto mais triste de todos e com certeza a imprensa nacional toca no assunto, nós tivemos na nossa cidade de Manaus, portanto, uma rebelião, um confronto entre facções, presos foram decapitados, jogados para fora das muralhas, agentes penitenciários mantidos como reféns, um saldo da maior rebelião da história do sistema prisional do estado do Amazonas, número de mortos é impreciso, se fala em ser decapitados, mas podem ter morrido quase quarenta e seis ou oitenta e dois, dados oficiais, oficiais, se trabalha primeiramente com seis. que a rebelião ainda não terminou, daqui a pouco nós vamos trazer novas informações, ontem à tarde já conversava via telefone com Alberto Peregrini a respeito deste assunto, é profundamente lamentável e nós vamos trazer sempre dados oficiais, trabalhamos com dados oficiais. Eu tenho certeza que daqui a pouco também nós teremos, nós temos, eu não posso precisar o horário, mas o secretário de segurança, doutor Sérgio Fontes, deverá prestar uma coletiva para a imprensa amazonense, falando do doutor Sérgio Fontes, ele disse que a fuga do Instituto Penal Antônio Trindade, lá no IPAT, que fica na BR-7-4, isso aconteceu ontem às quinze horas, ele disse que foi uma distração para dar início a uma das mais sangrentas rebeliões do sistema penitenciário do nosso estado. E nós vamos aguardar novas informações, nós já pudemos inclusive mais uma vez divulgar como já foi feito durante o jornalismo da Difusora, ontem com Alberto Peregrini, ontem à tarde, e reforçando matéria agora pela manhã, nós temos alguns presos conhecidos que foram mortos, então internos do complexo penitenciário Anís, Jubim, Compage, que fica a oito quilômetros da BR-7-4, realizaram uma rebelião, resultando portanto na morte de ao menos cem pessoas dentre elas, o ex-policial militar Moacir Jorge Pessoa Costa, conhecido como Moa e Sebastião Ribeiro Marinho Vugo Velho Sabá, conhecido por liderar a invasão Cidade das Luzes. Bem, esse número que se fala de setenta, oitenta, até cem, ainda não é oficial, não são números oficiais, não é? Nós vamos trazer mais informações, porém já podemos dizer que vinte e cinco corpos, vinte e cinco já chegaram ao IML e que a rebelião finalmente acabou e que a polícia começa a ocupar o Compage. Então vamos imediatamente a nossa unidade imóvel dois, Alberto Pelegrini, bom dia. Bom dia, exatamente Valdir, esses são os números que você acaba de divulgar, números oficiais, números exatos, vinte e cinco corpos já chegam no Instituto, chegaram no Instituto Médico Legal agora há pouco, rebelião que acabou, Valdir, agora há pouco também, há cerca de dez minutinhos atrás, seis reféns que estavam em poder dos detentos já foram liberados, armas que estavam também com os detentos já foram entregues à polícia, e a polícia ocupa nesse momento, Valdir, o complexo Anísio Jobim neste exato momento. Daqui a pouco a gente vai trazer mais informações, mas a notícia é essa, Valdir, acabou a rebelião. Muito bem, então já tem vinte e cinco corpos no IML, vinte e cinco. É, Valdir, até porque é esse número que cabe nos carros que estavam lá no Instituto Médico Legal, né? São cinco viaturas do IML que estavam lá, cada um com capacidade para trazer cinco corpos de uma vez. Muito bem, daqui a pouquinho nós vamos trazer novas informações, sempre com a precisão do padrão da difusora com responsabilidade. Agora vamos para a nossa mensagem matinal. Nossa mensagem matinal é um oferecimento. Denis Arrivail, a educação é a base da vida. Matrículas abertas, vinte e um, vinte e um, dois mil. Poder e vaidade. Fala-se muito das misérias humanas. Fala-se sobre maneira da miséria econômica, a tal ponto que a miserabilidade se constitui em uma classe social. Mas ao lado das misérias materiais há outras de maior gravidade, que são as misérias morais. A vaidade é uma delas. Mistura-se a todas as ações humanas e mancha os pensamentos mais delicados. Penetra o coração e o cérebro. Planta má, a vaidade abafa a bondade. Todas as qualidades são aniquiladas por seu veneno. Faz com que os homens se esqueçam de Deus, que se constitui em socorro apenas implorado nos momentos de aflição. E jamais o amigo convidado ao banquete da alegria. A vaidade por si só se constitui em obstáculo ao progresso moral dos homens. Mas, quando está de mãos dadas com o poder, torna-se nefasta. Nos tempos em que as estradas poerentas da Galileia ainda eram marcadas pelas sandálias humildes do sublime Nazareno, um ensinamento singular ficou impresso na história através de um diálogo do Cristo com um senador romano. Jesus falou-lhe de humildade, mas aquele homem investido dos poderes e glórias transitórios deixou-se arrebatar por uma onda de orgulho e questionava-se mentalmente. Humildade? Que credenciais apresentava o profeta para lhe falar assim a ele, senador do Império Romano, revestido de todos os poderes? Lembrou a cidade dos Césares, coberta de triunfos e glórias, cujos monumentos acreditavam, aquele momento, que fossem imortais. Jesus, conhecedor das leis eternas e imutáveis que regem a vida, percebendo seus pensamentos, respondeu com serenidade e firmeza. Todos os poderes do teu império são bem fracos e todas as suas riquezas bem miseráveis. As magnificências dos Césares são ilusões efêmeras de um dia, porque todos os sábios, como todos os guerreiros, são chamados no momento oportuno aos tribunais da justiça de meu pai, que está no seu. Um dia, deixarão de existir suas águias poderosas sob um punhado de cinzas misérrimas. Suas ciências se transformarão ao sopro dos esforços de outros trabalhadores mais dignos do progresso. Suas leis injustas serão tragadas no abismo tenebroso destes séculos de impiedade, porque só uma lei existe e sobreviverá aos escombros da inquietação. A lei do amor instituída por meu pai desde o princípio da criação. Nesses ditos de Jesus, há um singular ensinamento. A transitoriedade das ostentações humanas construídas sob os impositivos da vaidade. E Jesus tinha razão. Dois milênios após, pouca coisa restou daquele império tido como imortal. restam hoje apenas algumas ruínas que o tempo se encarregará de extinguir. Todavia, o tempo não conseguirá destruir os ensinamentos grandiosos legados à humanidade pelos cidadãos romanos, que se dedicaram em construir patrimônios imperecíveis, não sujeitos às leis da matéria. Deus, antes de colocar a humanidade sobre a face da terra, a enfeitou de belezas naturais, revestiu-a de todos os elementos e recursos necessários ao nosso bem-estar. Para iluminar o dia, Ele nos deu o sol, radiação gloriosa. E para clarear as noites, salpicou-as de estrelas como se fossem flores de ouro. E nós, o que temos para ofertar a Deus, se não o nosso coração? Mas longe de enfeitá-lo com alegrias, virtudes e esperanças, e permitir que Deus o penetre, só o fazemos quando o luto, as amarguras e decepções nos visitam e nos ferem. Deixemos a vaidade de lado e ofertemos o nosso coração livre de dores. Ofereçamos-o a Deus como homens, de pé, e não como escravos, de joelhos. Lembremos-nos de Deus também nas horas de alegria e felicidade. Agora são nove horas e onze minutos. O ano 2007 chegou com tudo, com tudo mais barato na APA Móveis. Chegou com a cozinha, com balcão, dez de sessenta e seis e noventa. O conjunto de mesa com tampo de granito e quatro cadeiras, dez parcelas de cinquenta e nove reais e noventa centavos. O fogão, quatro bocas, só duzentos e noventa e nove reais. O roupeiro, multiuso, acredite, minha amiga, só cento e dezenove reais. Leve no carneu, no cartão e já sabe, né? É sem entrada. APA Móveis, preço e facilidade, melhor preço, ninguém combate, ninguém chega perto aqui em toda região norte. Minhas amigas, meus amigos de Manaus, do Brasil e do mundo, vamos para o Facebook, o primeiro do ano, nosso primeiro programa de dois mil e sete, dois mil e dezessete, dois mil e sete, hein? Estavam mais novos, dois mil e dezessete, e hoje o tapete, mais do que especial, já foi reservado inicialmente, para um colega nosso trabalho, Hamilton Cabral, funcionário dedicado à nossa empresa, ao longo dos anos, aplicadíssimo, que sempre valoriza o seu trabalho, respeita os seus amigos, é pontual, o Hamilton é daqueles que trabalha, até doente, ele gosta de trabalhar realmente, ama o que faz, isso é muito importante, é muito gratificante para todos nós, e nós temos mais uma vez a honra de citar o Hamilton, entre os nossos principais amigos, colaboradores, uma espécie de irmão, que gosta realmente de tudo aquilo que faz, e nós fazemos para você, querido ouvinte. Então, o comunicador não é nada, pensa que às vezes não é, porque nós dependemos de um profissional, do estilo do Hamilton, com os efeitos, com tudo, é por isso que eu digo, nós temos que trabalhar a equipe, é muito bom, e o Hamilton se entrega a uma equipe. Hamilton, tudo de bom, felicidades, vida longa, que papai do céu, te mantenha com a gente aqui, por mais uns quarenta anos, aí em cima, e vamos tocar o barco pra frente, já já merecidamente, você que todas as manhãs, você roda o parabéns pra milhares de pessoas, hoje vai ser pra você merecidamente, o tapete vermelho, com todas as honras da Difusora Amazonas, e já iniciamos agora, maestro, pra você. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja, parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. O Hamilton disse, mas Valdir, eu sou esse cara mesmo que você falou, é você, você é o cara. Tá esgando, bom dia. Bom dia, garotinho, o Hamilton é do tipo, se puder, não evite, né garotinho, gente boa, da melhor qualidade. Aqui pelo facebook.com, barra Difusora 24H, participando conosco na primeira segunda-feira do ano, Marta Maia, bom dia, Valdir, que o ano seja repleto de paz, amor e realizações, tapete vermelho, a todos vocês que fazem essa rádio, também, e o grito do Tarzan, minha cunhada, Tanha Dias, e umas chicotadas, a toda essa rebelião do compadre, temos que orar, pra isso não tomar maiores proporções. O Alejandro, de bom dia, garotinho, feliz ano novo a você, e a todos da rádio, manda o grito do Tarzan moderno, ao meu marido, ele, quando ele frita bife, garotinho, pingo óleo, nossa, ele fica igualzinho, o Tarzan moderno, aí da Difusora. Não consigo, garotinho, tem que ir. É o próprio marido. É, não, tinha que mudar no ano novo, hein? A Ariane Balieiro, bom dia, Valdir, na primeira segunda-feira do ano, que dois mil e dezessete, seja o ano de muito, muita paz, muito amor, e muito sucesso, e a você, muitas alegrias. Queria mandar um alô pra ela mesmo, Ariane Balieiro, no bairro Morro da Liberdade, tapete vermelho, o irmão Eduardo, que completa mais o ano de vida hoje, e também um alô especial ao vizinho flamenguista, o Francisco, que lá diz que ele é flamenguista roxo. A Jéssica Sena, bom dia, garotinho, bom dia a todos da Rádio Difusora, Cecília Sena, no bairro da União, manda tudo de bom pra Ana Maria Barros, lá no bairro da Redenção, junto com o Seninha, também do bairro da União. E o Seninha, que é o miado do gato, do garotinho, e também te deseja, Valdir, um feliz ano novo, a você e toda a sua família, todos da Rádio Difusora, e um abraço pra vovó do Seninha, também o vovô Eduardo Sampaio, rente, que está na sintonia do seu programa. É, Simone de Souza, bom dia, grande jornalista e comunicador, Valdir Corrêa, comunidade Manauara, no Japão, ligada no teu programa, na melhor de todas as audiências. No Japão, hoje é noite, princesa. Estão ligados na sintonia Manauara. Como é o nome do nosso amigo? É, Simonides Souza Silva. Bem. Acho que é pastor, PR, né? É, é pastor. É, mas não é a primeira vez que manda um recado pra gente, não. No Japão. É, mas aí tá em Tóquio, Toi, Toyama. Toyama, em Toyama. Muito bem. Como é que fala em Japão? Toyama. Rapaz. É, eu falo em cinco idiomas. É. Eu falo francês, bonjour, monsieur, já falei francês. Em alemão, Kaiser, Hoffmeister, certo? É, você quer inglês? Good morning. Quatro. Japonês. Hi, chinesse. Chinês. Ah, você quer com tradução? Isso tem que ser com o F Cavalcânio daqui a pouco. Lúcio de Sá Barbosa, bom dia, Valdir Correia, feliz 2017, a você e toda a família, os ouvintes também e os meus filhos, Lúcio de Sá Filho e Vanessa de Salobato. Gina Albuquerque, bom dia, Valdir, a você e toda a sua maravilhosa equipe, uma ótima semana, manda o grito do Tarzan Moderno aos meninos da oficina da Avenida Brasil, sempre sintonizados no programa e eles adoram o gritinho do Tarzan Moderno. Será que os meninos da oficina... É claro que é sim. É da oficina que tem sempre aquelas fotos daquelas mulheres, né? Será que alguém tá querendo passar no cartório? É claro que é sim. Sem preconceitos, o ano mudou, né, garotinho? É, quem sabe, né? Vamos lá, 2017 de muito amor pra todos. Renata Soares, bom dia, garotinho, a você e toda a equipe da Difusora, feliz 2017 a todos e mande o grito do Tarzan pra Alzira lá no Caxangá, ela tá de ressaca, garotinha, o grito do Tarzan macho. Ah, o Tarzan macho, tá bom. Naili Elayne, bom dia, Valdir, feliz ano novo, que o senhor te abençoe e te proteja, também todos da Rádio Difusora, tô sempre ligadinha no teu programa. Dilena Lopes, bom dia, garotinho, feliz 2017 a todos da Rádio Difusora, manda o grito do Tarzan macho, a minha irmã Rita de Paula, lá no Campos Elíseos, e ela vai acordar agora, porque tomou todas ontem, garotinho, esticotada a todos esses que fizeram essa rebelião em nosso estado. Carlos Silva, bom dia, garotinho, Valdir Correio, um ótimo início de semana a todos e um excelente 2017 a todos vocês. Kátia Figueiredo, bom dia, querido Valdir, Correio, feliz ano novo, que Deus te abençoe hoje e sempre. Suzete Melgueiro, bom dia, Valdir, uma ótima segunda-feira, você está sempre muito top, o ano mudou, mas você só melhora. Mande um beijo ao meu esposo, Alberto Garrido, que está sintonizado em vocês, desde o Jornal da Manhã, lá no Cunheiras, lá no Jarradá, e já fala pra ele vir logo, garotinho, tô morrendo de saudades. A Francisco Aparício, bom dia, Valdir, equipe, mande um cheiro no cangote de toda a minha família, que são pessoas trabalhadoras, e já estão no batente, desde já, toda a família Aparício, bom dia a você, e bom dia a todos, garotinho. Sullivan Flores, bom dia, Valdir, um feliz 2017 a você, manda um alô a todos os considerados do Lago do Limão, que você e sua equipe possam ter um ótimo dia na presença do Senhor Jesus. Também o Jorge Fidelis diz, bom dia, Valdir, manda um alô bem especial pra Svaldo, um cheiro no cangote, nos fofoqueiros da Feira da Raiz, três chicotadas, em especial pro Santinho Alê, eles são, e o Amós, eles pedem aqui o grito do Tarzan Moderno, e já te desejo, garotinho, um feliz ano novo a todos, especialmente, a todos os ouvintes da Rádio Difusora do Amazonas. Nelsinho Figueiredo, bom dia, Valdir Correia, rogando o Altíssimo, todas as honras e bênçãos a você, e toda a sua equipe, uma equipe de qualidade, manda o miado do gato, do garotinho, minha esposa, Fran Cidinins, e o canto do galo do seu Milton, a minha mãe, a dona Maria, no São José Dois, também na audiência do seu programa. Lá na Cidade da Canção, Nazelene Miquiles, bom dia, garotinho, feliz 2017, o ano que se inicia, possa trazer muita paz e muito amor. Michel Barros, bom dia, Valdir, a você e a todos da Rádio Difusora, seus ouvintes, que a semana seja muito, maravilhosa a todos nós. A Eliane Souza, bom dia, Valdir, a todos da Rádio Difusora, garotinho, feliz 2017, manda aí, o rugido do leão, meu esposo, Pedro Gomes, que foi nota 10, no karaokê ontem, canta muito, gamitinho. Valéria Brito, bom dia, feliz 2017, Valdir, desejo um ano de muito trabalho, muita alegria a você, e toda a equipe da Rádio Difusora, do Amazonas, e mando um alô às minhas filhas, Ariel, Raquel e Isabel, também às minhas netas, Karine e Aline, que são suas fãs, a elas, o miado do gato, do garotinho. A Arliane, Picanço, bom dia, Valdir, cerveja derramando no Xcalipso, muito obrigado, Isa Lima, Shirley, Lúcia Marques, Luana Gonçalves, e Paulo Vieira, desejo um bom dia, a todos que estão na sintonia do programa, especialmente a você, garotinho, que você tenha um feliz dois mil e dezessete. Muito bem, é o que há no momento? Tá legal, muito obrigado, Taís, já já vamos atender as nossas amigas de Manal, do Brasil e do mundo.